Pertence a um país estreante nestas andanças, a Hungria. Chama-se Samia Kassayi. Nasceu em Budapeste, 15 de julho de 1975. Começou a dedicar-se à música na escola primária, onde tocou piano durante sete anos. Depois, fez o seu exame para a escola secundária de gramática Anne Frank. Neste momento, está no terceiro ano do Instituto Nacional Rabi, na Faculdade Judaica. Cumpriu uma parte do curso em Israel. Fala inglês e hebraico. Teve aulas de dança durante 12 anos. Fez balé e aeróbica, entre outras modalidades. Fez patinagem durante 3 anos e é há 5 anos membro do Teatro Infantil Lívia Lackner. Nos seus tempos livres, gosta de cantar e compor música. Em 94, foi escolhida para fazer parte de um festival estudantil na Croácia, onde participaram estudantes com músicas compostas pelos próprios. Gosta de ler, de ouvir música, de desenhar e adora viajar. Gosta do oculto, da parapsicologia e de medicinas naturais. Também gosta de animais. Tem dois gatos e um calo. Quero demonstrar toda a sua energia, a vocalista dos Cranberries. Vem aí, Zombie! Gosta do oculto, da parapsicologia e de medicinas. Gosta do oculto, da parapsicologia e de medicinas. Who are we mistaking? Maisie, it's not me, it's not my family E-I-H, E-I-S, E-I-F-I-S With their tanks, and their bombs, and their bombs, and their guns E-I-H, E-I-S, E-I-F-I-S E-I-H, E-I-H-I-S Amém, 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 amém E aí, é, vamos e a Rêda Tia, Rêda Amém, 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 amém E aí, é, é Amém. 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 Foi ótima a estreia da Hungria na final europeia do Chuba de Estrelas. E é chegada a altura de fazermos uma nova pausa.